Como Deus me trouxe a música Deus fará um caminho, e eu estava indo para o meu trabalho pela manhã, e passei em frente a um cemitério. Eu olhei para as cruzes lá do cemitério e disse assim para Deus, cruzes Deus, a minha vida está daquele jeito, só cruzes, vê se alivia Deus. Naquele momento, o Espírito Santo me falou essa profecia cantada. A melodia, depois eu fiz alguns ajustes, mas mais ou menos cantando a melodia dessa música. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê, condição ou possibilidade alguma. Então, essa música surgiu como uma palavra profética para mim. E depois, quando nós pudemos gravá-la com coinonia, eu vi que Deus queria usar essa canção na vida de muitos outros, e até hoje recebo inúmeros testemunhos de como Deus continua falando através da letra dessa música. Amém. 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 E o Seu dia chegará, o milagre que você espera acolhecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele diz se cumprirá. Para mim as Deus traga, abundância Deus traga. Quando Israel secar, estava Deus abençoar. Deus fará o caminho e as portas que você precisa de vida. Deus fará o caminho para você, onde ainda não se vê. Onde são, ou possibilidade alguma. Deus se importa como o Seu sofrer, nesses dias vai trazer. Que missão vai mudar a sua vida. E o Seu dia chegará. E o milagre que você espera acolhecerá. Não falha com você, e tudo que Ele diz se cumprirá. E o milagre que você espera acolhecerá. A mudança Deus estará Quando Israel chegar de escala Deus abrirá o mar Deus fará o caminho E as portas que você precisa Ele abrirá Deus fará o caminho Pra você Deus Falar o caminho Pra você Deus Amém Amém